Eu quis oferecer uma explicação e você não me permitiu. Eu só te digo que tudo bem, que eu vou lutar com todas as minhas forças para que minha filha volte para o meu lado. E você tem todo o direito de me desprezar, mas a minha filha, minha filha, você não vai poder me tirar. E te aviso uma coisa, Fernando José. Aquela Rosalinda que você conheceu. Jamais você voltará a ver. Porque eu vou afogar esse amor. Eu vou afogá-lo bem lá no fundo do meu coração. E agora saberá quem eu sou. Quando me ferem, eu vou muito fundo. Como está se sentindo, filha? Bem, mamãe, não se preocupe mais comigo. Sairemos dessa assim como temos saído de outras. Não vou dar o gosto ao Fernando José de me ver derrotada. E o que vai fazer? Por que não dá a ele e a você outra oportunidade de explicar as coisas? Estou certa de que quando souber que você... Mamãe, não, mãezinha, não. Não, isso não vai acontecer. Jamais voltarei a procurá-lo para tentar explicar coisa nenhuma. Se pensa o pior de mim, pois que fique com essa ideia. Filha, não me parece justo. Infelizmente, mamãe, muitas coisas na vida não são justas. Mas nem por isso deixam de existir. Tem que se aprender a viver com elas, não é? E a sua filha? É a única coisa pela qual lutarei. Por minha filha. Fernando José e eu vamos nos enfrentar. Porque eu vou recuperar a Érica custo que custar, mamãe. Ai, filhinha, fico tão triste por você. Seu sentimento, seu coração. Todo o amor que sente por Fernando José. Agora mais do que nunca eu estou convencida... ...de que jamais, nunca vou poder arrancar daqui do peito... ...esse amor que eu sinto pelo Fernando José. Nunca. Mamãe, apesar de tudo, eu o amo. Continuo amando. Mas ninguém vai saber. Ninguém. Muito menos o Fernando José. Lá embaixo estão as luzes da grande cidade. As luzes que ofuscaram a Rosalinda e pelas quais mudou o meu amor. Espero que seja feliz, Rosalinda. Eu espero. Espero que consiga. Porque eu... Eu jamais poderei te esquecer. Mesmo que eu tente. Mas jamais saberá. Eu vou te tratar da mesma forma que você tem me tratado. Com indiferença, com desprezo. Ainda que me parta a alma. Ainda que me parta a alma, Rosalinda. Hoje quero bailar prendida a tua cintura. Ven, ven, que vou atarte entera. Hoje tendrás de mim todo o que tu quieras. Oye. Oye. Ainda que me parta a alma, Rosalinda. Oye. E hoje cantando ao vento todas as minhas Por amor te espero, por amor te quero Por amor te llevo clavado aqui em tu sentimento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte seria capaz de todo sufrimento Vem, vem, dígame tu ternura O que é isso? Minha rainha, sou eu, não faça barulho Como se atreve a... Eu me atrevo a muitas coisas por você E tenho demonstrado isso Mas isso era o que me faltava Não posso continuar só te desejando Tem que ser minha Se eu não fosse sua mãe que conheça sua dor Jamais poderia imaginar o que está passando Sua alegria e o seu entusiasmo na apresentação Foram os mesmos de sempre, filha Ai, mamãe O carinho e os aplausos do público É o que me consola um pouquinho Filhinha, temos que conversar longamente O que você vai fazer? Ai, mamãe Boa noite O que é isso? É para a senhorita Rosalinda Quem mandou foi meu patrão A minha filha não está à venda Nem recebe presentes de nenhum tipo desconhecido e vulgar Que se sinta com direito só porque tem dinheiro Senhora, eu não sou nenhum desconhecido Augusto Morales é suas ordens Vulgar é o dinheiro Isso eu não posso negar Mas meu trabalho sempre foi muito suado Filha Mamãe, calma, não se preocupe comigo Eu estou bem Eu vou falar com o dono da casa Para dizer que decidiu continuar com a temporada Daqui a pouco eu volto Silvestre Vai dar uma volta Se precisar eu te chamo Continua Pensava em nos privar do privilégio de vir lá cantar Foi uma ideia que me passou pela cabeça Por um momento Mas já mudei de opinião Pois me alegra Assim poderei vê-la se apresentar todas as noites Mas nem sequer viu meu presente Vai me fazer uma desfeita É uma joia bonita Mas eu não vou aceitar seu presente Não senhor Olha Rosalinda Poderíamos dizer que ganhou um prêmio principal de uma rifa Mas é que eu não comprei nenhuma rifa senhor Mas eu comprei todos os números para você Olha que bonito que fica Olha Veja E o que eu dou em troca se eu aceitar? Somente uma coisa Uma coisa a qual não poderá se negar Me conceder a honra de me acompanhar para jantar esta noite Somente isso O que me diz? Aceita? Obrigada Sua irmã está aí fora Minha irmã? Manda ela entrar Sim senhora Vou mandar Boa noite Oi Vera Que bom que vieram Pois é Nós estamos aqui O que você queria dizer para a Lúcia? Que cara é essa? Será que é pelo encontro com a Rosalinda? Assim como uma vez nossos caminhos se cruzaram Agora Agora eles tomaram rumos totalmente diferentes Me sinto tão só Tão triste Mas se você quer atender os seus clientes pessoalmente como você se propôs É melhor que você faça um esforço para mudar de expressão As pessoas vêm a este lugar com desejo de se divertir e não para ver tristezas Tem razão Mesmo me sentindo mal tenho que fingir uma alegria que estou muito longe de sentir Bom Insisti em te ver porque nós somos irmãs E mais cedo ou mais tarde você saberia o que aconteceu entre a Rosalinda e eu Por isso eu prefiro te dizer pessoalmente Não quero que saiba de uma versão diferente Não se esforcem em me dar explicações A Rosalinda é nossa prima Mas o Fernando José é seu marido E se ele pediu para que não permitisse que ela visse a filha então deve obedecer Você está muito abatida Tenho tido muitos enjoos Por causa da gravidez Você sabe O seu sobrinho O que me surpreende é que Tenha vindo me ver com seu marido Não tenho segredos com ele E tem certeza que Ele não tem segredos com você? Pena que sua mãe não tenha podido nos acompanhar para jantar Muito obrigada por pedir que a levassem em casa Não, não tem nada que agradecer Eu gostaria de adivinhar seus desejos Para satisfazer a todos Ah é? Como o gênio da lâmpada, não é? Com a diferença que eu estou disposto a satisfazer a todos eles E não só três Bom, poderíamos começar ficando bem à vontade Eu sou muito franca e me sinto muito estranha te chamando de sim Sem dúvida, Rosalina O que você disser Quer jantar em algum lugar especial? Não é? Há um em particular que eu gostaria muito de jantar essa noite Por favor, por favor, eu gostaria muito de jantar essa noite Obrigada. E os empregados não pudessem conversar com os clientes. Enquanto eu for o dono da Kissy. Nossa, que surpresa. Eu me chamo Luciana. E eu, Fernando. Fernando José. Muito obrigada. Que mulher bonita. Realmente, muito bonita. Mais vazia. O seu pianista, quando a viu entrar, lhe dedicou o tema principal do espetáculo que está fazendo sucesso no teatro. É. Leva o nome dela. Rosalinda. Já foi vê-la? Sim, estive no teatro. Mas não gostei do espetáculo. Me disseram justamente o contrário. Questão de gosto. Olha, eu já vou embora. A amiga com quem eu marquei o encontro não deve mais vir. Voltará outra noite? Mas é claro. E espero te ver. Te acompanho até a porta. Aonde você foi? Estava com sede e fui beber água. E por que não botou o roupão? Por favor, Aline. Está muito calor. E você sabe que eu dou no sol de cueca. Tá, mas não está em sua casa. Já imaginou se tivesse encontrado com a minha mãe desse jeito? Teria se escandalizado. Ah, é verdade. Teria se zangado muito em me ver assim. Saúde. E aí E aí E aí Amém. 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 Mamãe, eu repito que não se preocupe mais. Eu não pretendo e não quero nada com esse homem. Por favor, não se deixe enganar, filhinha. Esse senhor Augusto, sem dúvida, está tentando te impressionar. Mas não se deixe levar. As aparências enganam, filha. Ai, mamãe. Eu achei que não fosse aceitar o presente. São apenas pedras que brilham. Isso é só o que elas são para mim. Mas... São autênticas. Já imaginou quanto isso pode custar? Não, não. Eu não imagino, mamãe. Mas me deu de presente sem pedir nada em troca. Só queria que eu acompanhasse para jantar e nada mais. E no restaurante do Fernando José, precisamente. Por que, Rosalinda? Por que exatamente tinha que ser esse lugar? Tá, eu não posso te enganar, mamãe. Eu queria que o Fernando José me visse na companhia do Augusto. Filhinha, o que está fazendo vai te machucar. O Augusto é um homem experiente. Nota-se que é vivido. E talvez você ache que vai usá-lo. E no final pode ser o contrário. Por que insiste em jantar com esse homem? Por quê? Porque tem muito dinheiro, mamãe. Porque tem muito dinheiro. E um enorme poder. Mas, Rosalinda... Nunca tinha se importado com isso. Antes não. Antes não. Mas agora que eu vou enfrentar o Fernando José... Para que minha filha volte para o meu lado. Sim. Preciso do dinheiro. E do poder do Augusto para recuperar minha filha. Somente para isso. Quando se tem uma razão para amar intensamente. Se descobre de repente que por ti late mais forte o coração. Ai, quando nos chama a pasão. Que nos achamos frente a frente. Para amarnos loucamente. E entregarnos sin reservas al amor. Ai, amor. Quédate muy dentro. Aqui está tu rosa linda. Para vivir en tus sueños. Ai, amor. Que me estoy muriendo. Ai, amor. Ai, amor. Es esta tu rosa linda. Que solo quiere tus besos. Ai, amor. Ai, amor. Aqui está tu rosa linda. Para vivir en tus sueños. Toma mi alma. Bebe mi cuerpo. Que por tus besos me estoy muriendo. Ai, amor. Ai, amor. Es esta tu rosa linda. Que solo quiere tus besos. Rosa linda. Rosa linda. Rosa linda. Rosa linda. Rosa linda. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Música.